Mês de maio, mês das flores, mês de Maria Mãezinha do céu Eu não sei rezar, só sei te dizer que eu quero te amar Azul é seu manto, branco é seu véu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha do céu Mãe do puro amor, Jesus é seu filho Eu também eu sou Azul é seu manto, branco é seu véu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha do céu, vou te consagrar A minha inocência, guarda sem sensar Azul é seu manto, branco é seu véu Mãezinha do céu Mãezinha do céu Em tua proteção, guarda meus pais E todos meus irmãos, e todos meus irmãos E todos meus irmãos Azul é seu manto, branco é seu véu Mãezinha do céu Mãezinha do céu Mãezinha do céu Mãezinha do céu Eu não sei rezar Só sei lhe dizer Que eu quero lhe amar Azul é seu manto, branco é seu véu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha do céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha do céu